O meu Deus não é de prata Nem de bronze, nem de ferro O meu Deus está bem vivo Está olhando pra você O meu Deus quer acabar Mas se sofrer Para ser abençoado Não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu por nós E a vitória já é certa Não se ilude com esta vida O caminho é Jesus Levante agora e tome a tua cruz Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Para ser abençoado Não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu por nós E a vitória já é certa Não se ilude com esta vida O caminho é Jesus Levante agora e tome a tua cruz Jesus é o rei da glória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Não existe outro Deus Não existe outro Deus Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O rei da glória Jesus é 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 o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o rei da glória Jesus é o rei da glória Eu tenho o rei da glória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória. Ele é o único que te dar vitória. Ele é o único que te dar vitória. O povo de Israel nas mãos de Faraó. Ele abriu o mar vermelho e com autoridade Israel passou. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. Ele é onipotente. O nosso Deus está presente. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. Ele é onipotente. O nosso Deus está presente. O nosso Deus não falha. Quero falar de um Deus que fez o sol parar. Ele também fez vir e andançar. Transformou a água em vinho e fez o morto Lázaro ressuscitar. Por quê? O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. Ele é onipotente. O nosso Deus está presente. O nosso Deus não falha. Por quê? O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. Ele é onipotente. O nosso Deus está presente. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha, não, não, não O nosso Deus não falha Ele é onipotente, o nosso Deus está presente O nosso Deus não falha Por quê? O nosso Deus não falha, o nosso Deus não falha, não, não, não Ele é onipotente, o nosso Deus está presente Nosso Deus não falha, não, não, não O nosso Deus não falha O nosso Deus não falha Nosso Deus não falha Quantos problemas assolam o mundo E as pessoas não encontram o caminho certo Tentam a sorte em busca de vida Encontrando mortes, batalha perdida Fale com Jesus outra vez Insista mais uma vez Que Jesus te dará a solução Fale com Jesus outra vez Insista mais uma vez Que Jesus te dará uma vida sem morte então Quantas mortes Quantas maldições Que persistem em destruir seu pobre coração Dobre os joelhos E entregue-se a Cristo Ele cumprirá o desejo do teu coração Coração Fale com Jesus outra vez Insista mais uma vez Que Jesus te dará a solução Fale com Jesus outra vez Fale com Jesus outra vez Insista mais uma vez E Ele te dará uma vida sem morte então Fale com Jesus outra vez Insista mais uma vez Insista mais uma vez Que Jesus te dará a solução Fale com Jesus outra vez Fale com Jesus outra vez Insista mais uma vez Que Ele te dará uma vida sem morte então Eita 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 Amiga eu tenho uma coisa a lhe dizer Que os seus grandes problemas Jesus já os resolveu E então pra que chorar Se um dia Ele chorou Deu sua própria vida para lhe salvar Jesus está aqui para lhe ajudar Jesus está aqui para lhe ajudar E é só entregar-lhe sua vida a Jesus Você receberá uma bênção meu irmão Confia em Jesus Confia em Jesus e vencerá Se está cansado de sofrer É só ouvir para Jesus E saberá que Ele pode abençoar você E também a conquistar E sua vida irá mudar E você não sofrerá jamais Amiga eu tenho uma coisa a lhe dizer Sim Que os seus grandes problemas Jesus já os resolveu E então pra que chorar E então pra que chorar Se um dia Ele chorou Deu sua própria vida para lhe salvar Se está cansado de sofrer É só ouvir para Jesus E saberá que Ele pode, pode abençoar você Então venha com você Então venha com você Então venha com estar Sua vida irá mudar E você não sofrerá jamais Se está cansado de sofrer Se está cansado de sofrer É só ouvir para Jesus E saberá que Ele pode abençoar você Se está cansado de sofrer Então venha com você Então venha com estar E sua vida irá mudar E você não sofrerá jamais Jamais E você não sofrerá Jamais 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 A CIDADE NO BRASIL Jesus me achou e hoje eu vivo pela fé Eu tinha medo de andar no escuro Era perdido, era um derrotado Jesus Cristo deu-me sua mão E hoje eu tenho a salvação Hoje eu sou filho do rei Filho de Deus Filho de um Pai eterno Sou filho do rei Filho de Deus Filho de um Pai eterno Não importa o que você é Se é pobre ou rico ou mendigo até Serás lavado pelo sangue da cruz Do nosso amado rei Jesus Não importa o que você sente Sei até mesmo que ele cura os doentes Jesus Cristo te ressuscita Jesus Cristo te dá a vida Hoje eu sou filho do rei Filho de Deus Filho de um Pai eterno Sou Filho do rei Filho de Deus Filho de um Pai eterno Sou Sou filho do rei, filho de Deus Filho de Pai eterno sou Filho do rei, filho de Deus Filho de Pai eterno sou Para é ter do sol, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fui salvo pelo seu imenso amor Sim, eu sei O meu Senhor está comigo a toda hora Morri pro mundo agora Vivo pra Jesus Vou caminhando e vou levando a minha cruz Sim, sim, Jesus já levou Todo o peso da minha alma ele levou E pelas suas pisaduras fui ensarado Pelo sangue derramado no calvário Sim, eu sei Eu sei De onde vou Sim, sim, Jesus já levou Todo o peso da minha alma ele levou E pelas suas pisaduras fui ensarado Pelo sangue derramado no calvário Agora sei Agora sei que Cristo me curou Agora sei que livre hoje sou Hoje sou Agora sei que salvo por Jesus Não vive eu Mas Cristo Mas Cristo vive em mim Mas Cristo vive em mim Pelo sangue derramado no calvário Calvário Eu não sei o que te aconteceu Pra você ficar tão triste assim Pra você ficar tão triste assim Seus problemas Jesus resolveu Sua dor então chegou ao fim Saia dessa e venha pra Jesus Que deu sua vida por você Em seus passos Em seus passos ele te conduz Nessa força você vai vencer Sim, você tudo pode Naquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor Te faz um vencedor Te faz um vencedor Saia dessa e venha pra Jesus Que deu sua vida por você Em seus passos Em seus passos Em seus passos ele te conduz Sim, você tudo pode Nessa força você vai vencer Você tudo pode Você tudo pode Sim, você tudo pode Sim, você tudo pode Sim, você tudo pode E nas noites sem fim E nas noites sem fim Jesus está comigo 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 E de gozo e paz me faz um vencedor Porque tudo posso seguir E de gozo É bom te ter aqui comigo, Senhor Senhor É bom sentir o teu fluir Como águas cristalinas que Transborda o coração É assim que o teu Espírito Haja em mim É bom te ter aqui comigo, Senhor É bom sentir o teu fluir Como águas cristalinas Que transborda o coração É assim que o teu Espírito Haja em mim Vem, Senhor Teu amor, Jesus Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor É assim que o teu Espírito Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Jesus E receba o meu louvor Teu amor Teu amor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Sim, porque Tu és a luz E canta lá, vassuri, anda lá Vê vassuri, anda lá, vassuri, comba lá Chiri, amor, e canta lá Aleluia, te exaltamos, Senhor Sim, porque Tu és a luz Porque Tu és a luz Aleluia, aleluia, sim Lá, vassuri, canta lá, vassuri, anda lá, vassuri, comba lá Lá, vassuri, comba lá E canta lá, vassuri, canta a rébia Te adoramos, Senhor Sim, sim Vem, Senhor Jesus E receba o meu louvor Teu amor Nos conduz E renova o meu viver Teu amor e Tua paz É o que eu quero mais É o que eu quero mais Vem, Senhor E aviva o meu viver Aviva o meu viver Aleluia 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 Quando vejo as flores do campo E o céu coberto de estrelas Sinto a presença de Deus Que me toca em uma grande certeza Quando tudo parece perdido Uma luz se acende no túnel Jesus Cristo brilha em minha vida Dele estou seguro Não vou parar de te louvar Não vou parar de te seguir Não vou parar de te dizer Que te adoro, meu Pai Não vou parar de te louvar Não vou parar de te seguir Não vou parar de te dizer E te adoro, meu Pai Quando ouço o bater das ondas E o vento soprando bem forte Eu me sinto um servo de Deus Sinto grande respeito Não importa onde eu esteja Jesus Cristo é o meu caminho Jesus Cristo está no meu barco E não me deixa naufragar Não vou parar de te louvar Não vou parar de te seguir Não vou parar de te dizer Que te adoro, meu Pai Não vou parar de te louvar Não vou parar de te seguir Não vou parar de te dizer Que te adoro, meu Pai Não vou parar de te louvar Não vou parar de te dizer Que te adoro, meu Pai Não vou parar de te seguir Que te adoro, meu Pai Não vou parar de te louvar Não vou parar de te seguir Se eu não vou parar Eu quero ver O Senhor mais uma vez Como Pedro viu Andando sobre o mar Eu quero ver Como em Jerusalém Jesus Cristo estando pronto a salvar Eu quero ver O Senhor mais uma vez Como os dois ladrões Que estavam lá na cruz Eu quero ver Como o cerdo Estevão viu Os céus abertos E a glória de Deus Eu quero ver A face de Jesus Eu quero ver Ainda que o mundo venha contra mim Eu quero ver O Senhor Eu quero ver Eu quero ver O Senhor Mais uma vez Como João viu A face do Senhor Foi no apocalipse Que a Ele Deus mostrou Foi Foi revelado A vinda do Senhor Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver A face de Jesus Eu quero ver Ainda que o mundo venha contra mim Eu quero ver Eu quero ver Jesus Cristo está voltando Para buscar seu grande povo Será tremendo aquele dia Em que Cristo vai voltar As estrelas cairão do céu E a lua não terá mais brilho E a lua não terá mais brilho E os anjos com as trombetas Num só toque irão tocar Jesus virá Jesus virá Será tremendo aquele dia Em que Cristo vai voltar Jesus virá Jesus virá Jesus virá Será tremendo aquele dia Em que Cristo vai voltar Muitos dizem que o mundo Vai acabar Vai acabar o ano 2000 Vai acabar o ano 2000 Vai acabar o ano 2000 Mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora que Ele virá Mas eu digo com certeza Que Jesus Cristo está voltando Pois eu sei com as trombeta Eu jamais irei voltar Jesus virá Jesus virá Jesus virá Será tremendo aquele dia Em que Cristo vai voltar Jesus virá Jesus virá Jesus virá Será tremendo aquele dia Será tremendo aquele dia Em que Cristo vai voltar Será tremendo aquele dia Será tremendo aquele dia Em que Cristo vai voltar Jesus virá Jesus virá Jesus virá Será tremendo aquele dia Em que Cristo vai voltar Jesus virá Jesus virá Será tremendo aquele dia Em que Cristo vai voltar Jesus virá Jesus virá Jesus virá O que habita No abrigo de Deus Certamente O infeliz será Sobre Ele Não virá Nenhum mal Sobre Suas asas Feliz viverá Oh, eu quero habitar No abrigo de Deus Só ali Encontrarei paz E profundo amor Meu prazer Com Ele Comunhão Desfrutar E pra sempre Seu nome Exaltar O que habita No abrigo De Deus Para sempre Segura Estará Cai a um mil E dez mil Ao seu lado Mas a Ele Não virá Mortandade Oh, eu quero Habitar No abrigo De Deus Só ali Só ali Encontrarei Paz E profundo amor Meu prazer É com Ele Comunhão Desfrutar E pra sempre Seu nome Exaltar Amém Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus Só ali encontrarei paz e profundo amor Meu prazer é com Ele comunhão, desfrutar E pra sempre Seu nome exaltar O Seu nome exaltar O Seu nome exaltar